Sacode esse sample Agita o caramujão Começa com explosão Pipo, pipo, polícia pesquisinha E rolo, e rolo, e rolo Pra amassar da lagoinha Sacode esse sample Agita o caramujão Sacode esse sample Gita o caramujão Tacode esse sample Gita o caramujão Tacode esse sample Essa é mais uma exclusiva E rodo Pra massa O salão Acorde esse santo Acorde esse santo Acorde esse santo Acorde esse santo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho